Tem um monte de gente me falando, Bate, poxa, seu aniversário não teve uma homenagem, não mostrou tua trajetória toda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, primeiro que eu sou tímido pra essas coisas, tenho vergonha até de cantar parabéns. E eu acho também que o tempo de Cidade Alerta pode ser usado pra algo mais útil do que mostrar minha trajetória profissional, que quem quiser acompanhar tem lá no Wikipedia, o R7 fez uma matéria linda também. Mas eu quero agradecer toda a minha equipe por tanta demonstração de carinho durante toda essa terça-feira, hoje, dia do meu aniversário. Em especial da Mariana Ferreira, que é a editora-chefe do Cidade Alerta e que é meu braço direito no programa, que não aparece, porque ela é a nossa lombarde, né? Lembra do nosso lombarde do Silvio Santos, que não aparecia o rosto? Mas ela é extremamente a alma desse programa e me fez um cartão aqui que me emocionou e vou mostrar agora. Quero agradecer, então, todo o carinho de vocês, só no Facebook, são mais de 50 mil mensagens de parabéns. Eu não mereço tudo isso, peço a Deus que eu tenha cada vez mais saúde pra poder ver tudo, pra poder colher tudo que eu plantei. E como pisciano, que eu plantei amor, abro mão de muita coisa que deveria ser pra mim pra fazer pelos outros. Uma pena que nem todos se conhecem, mas pelo menos a gente tenta. Então, um beijo grande, muito obrigado por tantas mensagens, só no Facebook, são mais de 50 mil mensagens hoje. Eu agradeço demais, não mereço tudo isso, mas eu agradeço de coração. Muito obrigado.